Boa noite a todos os munícipes presentes, as lideranças comunitárias, ao padre Cláudio, ao Bolívar, agradecemos as explanações feitas pelo senhor aqui, ao chefe do IAP, agradecemos a presença, aos internautas. Eu vejo assim que, eu estou aqui como já vai fazer sete anos que eu estou nessa casa. E quando eu entrei como vereador, uma das minhas preocupações foi ir a fundo no que se tratava em Sanepar. Eu vi todos os problemas que a Sanepar tinha, desde a captação da água, os motores, que eram motores obsoletos e não tinha um motor sequer para troca, caso quebrasse, seria um caos em toda a cidade. Acompanhei o desenvolvimento do processo de renovação do contato, sempre favorável, porque eu vejo que a água não é brincadeira. A água é algo muito sério. E a água, como eu já falei anteriormente, se pensava na municipalização da água. Até, em relação à municipalização da água, eu acho que o município até teria como tocar. Mas, se tratando de esgoto, aí seria, se tornaria inviável e sem condições até de comentários. Vejo que, hoje, a União da Vitória tem um déficit muito grande em tratamentos de esgoto, justamente pela demora da renovação do contrato. Isso foi o... Se nós tivéssemos feito isso há oito anos atrás, com certeza esse problema lá do São Bernardo, como o problema tão grave do Bento Munhoz, que é o Castilho, há anos, ainda tanto, já teria sido resolvido. Então, eu digo assim que foi muito importante a renovação do contrato com a Sanepar por essa Casa de Leis. Eu vejo assim que agora temos que nos juntar e fiscalizar, correr atrás do que... Eu acho que surgiu até que o vereador Carlos Romeu Bueno, com o próprio vereador Mário da Caixa, que é do bairro São Bernardo, e juntamente com o vereador Daniel Rocha, vão até Paranaguá ver como que é o tratamento, como que é feito. Se dar resultado, se sair, é essa mesma saída para o bairro São Bernardo. Uma parte, senhor presidente. Só para salientar, quando o senhor fala, realmente, eu acho que se nós tivéssemos renovado esse contrato, talvez tivesse solucionado. Só que nós tínhamos um problema bem grande, o senhor se lembra, que eu também sempre fui favorável à renovação. Estivemos correndo atrás, tanto é que foi trocado na época o negociador da Sanepar, que nós tivemos junto ao governador, na época quando o Pessute sumiu, porque com o Requeão não tinha jeito, ele não trocava o negociador. E o negociador chegava na prefeitura aqui e dizia, não, nós fazemos assim, pronto. Não havia negociação na realidade. Não havia projeto de futuro para água e esgoto de União da Vitória. Eles simplesmente queriam renovar sem um projeto igual existe agora que nós aprovamos, que a longo prazo, mesmo que seja daqui a 30 anos, nós teremos 80% do esgoto tratado. Essa era a condição para que nós renovássemos, seria justamente o desinvestimento. E naquela época não tinha. Naquela época realmente não tinha. Eu concordo plenamente que não deveria ser renovado. Estou só fazendo um esclarecimento porque nós estivemos correndo. Eu e o senhor estivemos atrás e sempre fomos favoritos à renovação. Obrigado, senhor presidente.